O que é que tá reclamando? O que é que tá reclamando já? Começou a gravação quando ele tá reclamando já? Não, então é que eu tô treinando as voltas no próximo instrumento novo Tô treinando um novo aí? Rapaz, ele já deu um ensaio aí de 3 minutos aí, ó Os elementos, tudo aí Os elementos aí, ó Os mediante aí Formação de quadrilha O sexteto fantástico, o sexteto fantástico já tá aí, ó Pegou no solo, então Aqui é o seguinte, a gente vai tá passando Passagem aqui também tá aí, né Vizinho? Lembrando também você que tá com cabelo grande, né? Ficamos naquele corte de cabelo bonitão Só fala com o Vinicão Precisa de alguma coisa na web aí É com o Mazinho, né, Mazinho? E você, o que que é? Sabe o que? Você faz o que aí? Faz o que, Davila? Só enrola, só enrola O Pre... O Pre, tô sabendo que é negócio de gráfico aí, só com o Pre E você daí, o que que é? Logística aí, e você, ô João Tô impossibilitado de falar agora Então é isso aqui Vai lá Vamos, vamos na passagem, vai lá, João Rapaziada já pegou aí Vamos na passagem aí, beleza? Vai lá, primeiro no solo Primeiro no solo, hein Solo embaixo, solo embaixo aí, vai lá Valendo? Embaixo, embaixo Vamos lá Vamos lá, três, quatro Em cima Em cima Em cima Embaixo Vamos lá Batira agora Batira Batira Que que é? Continua no batira Chegando o Davi na área O Davi tá chegando na área aí Fimou o Davi chegando na área aí E aí Davi? Continua aí Ó o solo embaixo, solo embaixo, solo embaixo Continua aí Continua aí Continua aí Solo em cima agora, solo em cima Solo em cima Batira agora, batira Vai Aê, aí tá certo aí Tá certo aí rapaziada? É isso aí, valeu, valeu, tamo junto Valeu